Chegamos no lugar mais visitado pelos velhajadores, as Ilhas Madalenas. Mas tomamos um mega susto ao bater em uma pedra. Estamos indo para La Madalena. E a gente estava aqui mexendo no celular para colocar as coisas, porque tem que pagar uma taxa, porque é um parque. E a gente pagou 57 euros para autorização para poder ficar no parque durante essa uma semana. Na verdade, o preço fechado seria 100 euros. Mas como a gente é barco à vela, a gente paga 40% a menos. E por a gente fazer online, a gente paga 5% a menos. Então, assim, um total de 45% de desconto. E aí vamos conhecer um lugar que a gente estava muito animado para vir, mas a gente estava esperando a Carol para poder conhecer. Nós chegamos na praia que é Coticcio, que é na ilha de Capreira. Está lotada, lotada de gente. Falam que é muito bonito ali, próximo da praia. Enquanto as meninas e o Google nadavam e aproveitavam o verão, eu aproveitei para limpar o fundo. Porque sempre que paramos em Olbia, o fundo fica muito sujo. Parece uma teia de calcário. Ai, gente, que dia maravilhoso, maravilhoso. Domingão aqui, está cheio. Está lotado, mas está bom demais. Entramos na água, aproveitamos. Agora a Carolina preparou uma burrata para nós. Bom demais! Olha o que tem de barco aqui. Vocês não estão entendendo. Como é que faz? Entra aí. Cada um por si e Deus por todo. Vim passear com o Google. E o Google sempre quer ir nos lugares mais difíceis. Mas sempre os mais bonitos também. Carol e Beto ficaram lá embaixo. E olha só. Que lindo. Agora não dá muito para ver a cor da água. Porque o sol está de frente. Mas, assim, surreal. Surreal. E eu sem fodego, né? Não, olha só. Eu estou aqui em cima e o cão já está lá dentro do bote. É brincadeira, né? Estamos fazendo várias perguntas para a Carol do que ela está achando de tudo. Eu estou gostando muito. A cama está sendo berço? Nossa, eu estou muito confortável, sério. Meu Deus do céu. Acho que foi a vez que eu mais senti medo. Acho que agora foi essa. Estou aqui ainda... Já parou um pouco. Já tomei uma água. Nossa, gente. Bateu numa pedra. Nossa, a quilha bateu na pedra. E não está marcado na carta isso. Está marcado uma outra pedra. Nossa, o barco... Sei lá, parece que a gente subiu na pedra. Aí eu olhei aqui do lado, assim, e a gente estava bem em cima da pedra. Eu falei, calma, Thaís. Calma, Thaís. Calma, Thaís. Eu entrei num desespero. E aí as coisas lá dentro caíram. Mas aí ele pediu para eu dar uma olhada. Vou mostrar aqui. Ele pediu para eu vir dar uma olhada nos parafusos para ver se tinha entrado alguma água, alguma coisa, né? Para saber se a quilha estava toda certa. Mas está tudo certo. Aqui também, ó. Os dois parafusos da quilha também estão todos certos. Sem água. Só pelos. E aí, Amore? Está tenso ainda? Tadinho. Estava tremendo também. Está sem falar. Está sem falar ainda. Assusta, porque do nada. Não é que a profundidade foi diminuindo. Eu estava vendo. A profundidade está a 10 metros. E aí, de repente, bateu. Aí, na carta está marcado uns 20 metros de diferença. Está marcada uma pedra a 1,8m de profundidade. Deve ser essa. Ela estava desviando dela, né? Mergulhar e ver o que aconteceu. É. Bom, e aqui eu estou verificando atrás da quilha para ver se tem algum trinco. Eu estou aqui na missão Subir no Maastro. Estou aqui na última cruzeta. Não sei se é assim que fala. Para ver se está tudo certo. Acabei de filmar alguma coisa que eu não sei se está certo ou não. E vou até lá em cima, que é onde a nossa luzinha não está funcionando. A Thaís está lá em cima. Carolina no apoio aqui. Ó, o estalhamento aqui, ó. Acho que está tudo ok. Tinha uma antena aqui que saiu. E aí a luz top que eu não consigo enxergar. Ó, Beto. O sensor de vento está aqui. Tudo certo. E aí aqui, você tem que olhar o que é. Ó. E é isso. Acho que está tudo certo. Olha só esse, Beto. Mas aqui dentro, se você olhar, está tudo muito bom, ó. Só que aqui, ele faz isso aqui. Mas eu acho que isso é normal, ó. Tá esse e esse. Os dois estão iguais. Tá bom? Dá mais uma curtida aqui. Pronto. Ah, e depois da nossa batida, a gente mudou os planos. A gente ia parar do lado. Então a gente bateu bem do ladinho. Que chamava, não sei o que, Purpo. E agora a Bahia onde a gente jogou a âncora do acontecido chama Calagaribaldi. Porque essa ilha que a gente está, tanto o lugar quanto a gente estava ontem. E essa Bahia que a gente está, faz parte da Ilha de Capreira. Que é onde Garibaldi ficou exilado. Onde ele tem a casa dele. Tem um museu com a casa dele e tudo mais. Então é bem conhecida. E é um lugar super tranquilo. Uma Bahia linda. A gente aproveitou super o dia. Agora já está num pôr do sol maravilhoso que a gente ama. O Google nadou hoje também. Tá de banho tomado. Aqui é um entra e sai de barco o tempo inteiro. Mas super abrigado. E aqui tinha um clube médio. Então tem várias casinhas, tudo. E agora não é mais nada. Mas é um lugar fácil de sair com o Google. Porque tem pier, não tem boia na praia. Eu aqui assistindo o Lindo Porto do Sol. Olho para a montanha e vejo um negócio com chifre. A Thaís vai falar o nome errado do negócio. É um veado, é um alce. Alguma coisa com chifre. A Carol está falando que capreira significa cabra. Ela está verificando. Ela não sabe, mas ela vai verificar. Mas eles estão aqui. Qual é o bicho? Não é você, Google. Não é você o bicho. E aí Carol, o que você descobriu além da música espanhola que está aqui rolando? Olha isso, gente. Eu acho que é um veado da córcega. O que? Um veado da córcega. O nome do bicho. Tem um barco de espanhol aqui que não para de tocar música. Agora eles estão... Música Minha música, gente. Google, cadê o Brother Shark? O Brother Shark está arrasado. E aí, vai improvisar, amor? A gente tem essa luzinha que ela é de LED. E aí, o Beto vai por um improviso. Não são nem 8 horas da manhã. Meu amor, já abriu o pai, já abriu o motor. Já fez tudo. Eu perguntei se conseguiu dormir. Ele falou um pouco dos dois. O que eu perguntei, se ele ficou só pensando na batida. Meu amor, responsável até agora, ele não se conforma que a gente bateu na pedra. Ele falou, nossa, não acredito, amor. E aí, ele fica pensando. Ficou a noite inteira pensando tudo que... Ele precisou olhar agora para ver se não tem nenhuma rachadura, fissura, sei lá. Para ver se não danificou nada. Porque a gente bateu, viu que não entrou água. A gente é novo nisso, né? Então, a gente não sabe o que isso pode causar. E aí, tanto o Hélio, quanto o Jadir, quanto algumas pessoas no grupo, começaram a alertar a gente de algumas coisas para a gente reparar. Tanto a luz do top, né? Que parou. Porque, na verdade, toda a força acaba indo para o mastro e para o estraiamento. E também dá uma olhada em tudo. O Beto olhou todas as portas para ver se as portas estão todas fechando. Porque, às vezes, dá umas desalinhadas em coisas que, às vezes, a gente nem se dá conta. Então, ele também olhou o motor para ver se desalinhou o motor. Porque parece que foi uma batida leve, mas eu realmente achei que foi uma batida bem pesada. Porque foi um tranco muito grande. Tudo foi para lá na frente. Ainda bem que a gente estava no cockpit e ninguém saiu voando. Mas é isso aí. Tem que ficar de olho. Ó, a gente passou por essa boia verde. A gente passou aqui, né? Do lado de fora. E aí, a pedra, ela está por aqui, assim. O Beto estava contornando para começar a entrar na Bahia. Ele estava contornando por conta de uma pedra que tinha aqui. O Betinho ainda está indignado. Ficou olhando, olhando, olhando. Ele falou, nossa, não tinha nada, não tinha nada. Ai, ai, more. Faz parte. Coisas da vida. Uma toma iogurte. A outra, ali, mostra cervejão. A equinusa. A gente parou hoje numa praia que é do lado de Cala Corsara. Que é uma das mais conhecidas aqui da Sardeia. A gente parou do lado. Do lado. Mas aqui era mais tranquilo. Tinha menos barco. Embora vocês viram, está lotado. Depois de passar o dia aqui, fomos buscar um abrigo para passar a noite. Pois havia previsão de chuva e vento forte. Nós apoiadores são bons demais. Eles já sabem tudo. Falou que o nome desse barco é Falcão Maltês. E ele é referência. Ele é um dos barcos mais modernos que tem. Com sistema de mastros, assim, independentes. Umas coisas muito loucas. Deem um Google aí para vocês pesquisarem sobre o barco. Chegamos na Calabita, um lugar que já havíamos dormido antes. Então ficamos tranquilos. Aproveitamos para fazer supermercado e tentar resolver um problema do holding tank que estava entupindo. O bicho está pegando. A gente veio para uma baía que é a Calabita. Que é uma baía abrigada. Opa! Nós viemos para cá ontem já. Porque tinha previsão de chuva hoje e de vento. Que está acontecendo. Mas isso você vai ver no próximo episódio. Se você gostou, não esquece de deixar o seu curtir no vídeo, comentar e compartilhar. Considere-se também ser um apoiador a partir de R$ 20,00. E participe do nosso grupo exclusivo do WhatsApp, onde conversamos todo dia em tempo real. Até a próxima semana. Tchau e bons ventos. Tchau. 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 Tchau.